Fala galera, galera, e aí? Bom demais, Rodrigão na área, bora pra cima, bora abrir a mente, bora destruir, bora de desconto simples, depois a gente vai fazer aquele trabalho bacana de juros simples, fazer os exercícios de juros simples, agora nós vamos aprender a trabalhar o desconto simples, tá? Aí a gente já pega uma parte maior da matemática financeira, a gente entra um pouco mais na matemática financeira, porque até juros simples é juros comum, beleza? E o desconto simples não vai fugir tanto. Primeiro, professor, o que é isso, desconto simples? Vai ser regressão de parcelas? Não, não é isso, tá? O que que acontece? Quando a gente trabalhou juros simples, eu te dava um capital, uma taxa, um tempo, você achava um montante lá na frente, beleza? O que que é o desconto? O cara vai ter um valor lá na frente, final, ou seja, uma dívida final, um cheque predatado que ele deu, tá lá pra frente, ele quer resgatar ele antes. E geralmente tudo que você joga pra frente tem juros. Então o cara que vai resgatar, vai resgatar antes, ele quer que tira os juros, beleza? Então o que que vai acontecer? Ele, você vai tá nesse tempo aqui, ele vai te dar esse tempo aqui, num período aqui de qualquer, ele vai te pedir quanto que vale esse valor hoje. Isso é que é um desconto, beleza? Isso é que é um desconto. Tá, professor? Mas aí é só usar a fórmula de juros simples, né? Montante é igual... Galera, o que que a gente tem que aprender, tá? Existem dois descontos. Tá, o desconto por fora e o desconto por dentro. Você vai ver o desconto comercial e o desconto racional. São duas maneiras de trabalhos diferentes. Mas como é que eu vou saber qual que vai usar? No exercício vem falando. Aplicando desconto comercial. Aplicando desconto por fora. Aplicando desconto racional. Aplicando desconto por dentro. Beleza? Só que uma coisa é certa. Tem que guardar. Lembra da taxa? 3% ao mês, 5% ao mês, 7% ao mês. E o tempo? 3 meses, 6 meses, 2 anos. A taxa e o tempo. Aqui, também, também, a gente tem que trabalhar com a mesma, na mesma unidade de tempo. Se a taxa estiver em tempo, em meses, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa está em ano, o tempo em ano. É a mesma coisa. Só que nós vamos aprender. Te dou um valor lá na frente, eu vou trazer para hoje. Beleza? Então, nós vamos trabalhar dois tipos de desconto. O por fora, o por dentro. O comercial, o racional. Bacana? Depois, nós vamos fazer uma relação entre os dois. Que ele te dá um e te pede o racional na mesma taxa, no mesmo tempo. Qual seria o valor? É facinho, facinho, e depois quebrar o pau nas questões de concurso. Bacana? Então, bora lá. Eu montei um esqueminha. Está aí, maravilhoso, esse material que eu montei para vocês. Ninguém te dá um material desse. Por isso que o meu curso online é completo. É top. É para passar. Então, bora com o Rodrigão. Vai aparecer aí, ó. Pá. Beleza? 3. Lá. Ó. Vamos. Desconto simples. Já coloquei um pouco de matemática financeira. Nós já vamos aprender, tá, gente? Existe o desconto simples. Tem o juro simples. Existe o desconto simples. Tem o juro composto. O desconto composto. Hoje, vamos trabalhar o simples. É o que serve para vocês. Beleza? A aula de hoje é essa. Então, bora. Eu coloquei uma introdução aí para vocês. Olha que bacana. A operação de desconto é simplesmente pagar antecipadamente um título. Uma duplicata. Uma nota promissória. Um cheque. Vai falar assim. Um título com vencimento para daqui a seis meses. Tem o valor de tanto. Quanto é que eu pagaria ele hoje? Ou resolvi antecipar. Quero pagar hoje. Qual que é o valor? Bacana, então? Desconto simples. É isso. Beleza? Ó. Aí eu coloquei um fica-dica aí para vocês. Desconto é igual a descapitalização. O que é isso? Vamos entender o que é capitalização. Quando eu pego um dinheiro e aplico aqui a uma taxa de juros tal, um tempo tal, ele, tanto por cento ao mês, vai passando de mês a mês, ele vai capitalizando. Ou seja, vai entrando juros no capital e seu capital vai ficando maior. Ou seja, ele vai capitalizando. Ou seja, tem ágio. Ágio é juros. Há um aumento do seu capital. E desconto é você descapitalizar. Porque o dinheiro que está lá na frente está com juros. Você vai trazer ele para cá sem juros. Você vai descapitalizar. O dinheiro que está lá na frente está com ágio, está com juros. Então, você vai usar o deságio. Você vai tirar o ágio, tirar o juros. Bacana? Ó, ágio, botei aí para vocês, juros. O que eu expliquei? Capitalizar é introduzir o juros no capital, tá? Presta atenção. O montante no juros simples pode ser chamado de valor futuro. Se eu apliquei hoje, qual que é o meu valor futuro? Nós vamos usar esse termo demais. Valor de face. Vocês vão aprender tudo hoje. E o capital que eu apliquei hoje de valor atual. Então, o dinheiro que eu aplico hoje é meu valor atual. Meu dinheiro futuro, né? O meu montante futuro é o meu valor futuro. É quanto que eu vou ter. Beleza? Hum, que top. Ó, o valor atual, o capital que você investiu, pode ser chamado de valor presente. Valor de hoje. Valor descontado. Gente, cuidado com essa palavra aqui. Vocês vão ver que lá nos exercícios tem uma... Puta, sacanagem que eles usaram essa palavra aqui. O desconto é uma coisa. O valor descontado é o valor que você está pagando. Não é que você paga o desconto, não. Ou seja, valor... Escutou a palavra valor descontado? É o valor presente, é o valor de hoje. Valor futuro, valor de hoje. Valor presente. Valor atual. Valor descontado. Desconto é o que ele está te dando. Tá? Ó. Ou valor com desconto. Valor pago antecipado. Valor futuro, que é o montante, ó, que está lá na vente. Pode ser chamado de valor nominal. Valor de face. Valor da duplicada. Valor do título. Gente, guarda isso daqui, ó. Valor nominal. Valor de face. Os exercícios de concurso amam isso. Um título cujo valor de face, se é valor de face, é o valor que está lá na frente. Um título cujo valor nominal é o valor que está lá na frente. Beleza? Então, tá aí. E o desconto sempre vai ser valor final menos o valor presente. Beleza? Por exemplo, tem um título lá de 10 mil. Eu descontei ele, ele saiu por 9 mil. Eu tinha que pagar 10. Paguei hoje 9 mil. Qual que foi o desconto? 10 mil menos 9 mil. Mil de desconto. Lá, ó. Nossa, que top. Então, desconto é o valor futuro menos o valor presente ou o valor atual. Fechou? Top. Aí eu fiz um resuminho top, top, top pra vocês. Olha isso aí. Pode até abrir. Abriu a tela pra eles aí, ó. Tô pequenininho. Resumão do Rodrigão. Desconto, eu já falei, é descapitalização e deságio. Aí eu coloquei lá pra vocês. Valor presente. Ele pode ser chamado de valor atual, valor descontador. Tá? Eu vi muita gente lá no site reclamando. Ah, tinha que ser anulado, não tinha. Tá? E capital. E o valor futuro? Muito usado. Valor nominal, valor de face. Montante e capital é muito pouco usado. Porque isso é usado em juros simples, tá? Beleza? Então, eu vou ter, ó. Um valor presente, um valor futuro. Hoje é esse. Lá na frente eu tenho que pagar esse. Então, de vermelho que tá aí pra vocês, eu tenho um tempo. Tantos meses, tantos anos, tantos dias. O que que é descapitalizar? É você pegar esse valor e dar um desconto pra chegar aqui. Deixou? É dar esse valor, dar um desconto pra chegar aqui. É descapitalizar. Bacana? Então, nós vamos aprender agora. Vai ter alguns exemplos que eu vou trabalhar com vocês e depois eu vou quebrar o pau em exercício. Beleza? Então, bora pra cima. Mais um aí, ó. Desconto simples. Presta atenção. São dois tipos de desconto simples. O desconto comercial. É o desconto por fora. E o desconto racional. Desconto por dentro. Professor, tem que decorar isso? Tem. Porque ele vai virar assim. Um desconto que foi utilizado o método por fora. Um desconto que foi utilizado o método por dentro. Se é por fora, é comercial. Se é por dentro, é racional. Vou até apagar aqui. Tá? Então, vocês sabem que tem que fazer. Professor, como é que eu vou fazer pra guardar isso? Eu costumo dizer que é uma pessoa que você vê pela primeira vez. Na hora que ela chega, você vê ela por fora. Ela tá bem vestida ou mal vestida. Então, é um comercial que ela tá fazendo pra você. Você olhou pra ela, aquilo é um comercial. Você viu ela por fora, é um comercial. Então, desconto por fora, desconto comercial. E pra você conhecer a pessoa por dentro, ela pode estar com a roupa que for, você vai ter que bater um papo com ela, bacana no papo. Um papo cabeça, um papo inteligente, um papo racional. Então, pra você conhecer a pessoa por dentro, você vai ter que conversar com ela, independente de como que ela é por fora. Talvez é uma pessoa esquisitona, mas por dentro ela é maravilhosa. Então, por dentro, você usa a racionalidade. Por fora, você usa a visão. É o comércio que você vê. Show de bola isso pra guardar. Bacana? Presta atenção, né? Nós vamos continuar, beleza? Show de bola. Então, tá aí, ó. Aí eu coloquei, tem que saber que é desconto por fora, ó, tem que saber que o desconto por fora é o comercial. E o desconto por dentro é o racional. Lau! Pois esses conceitos de por fora e por dentro são muito utilizados nas questões. Show de bola. Fica a dica, foi o que eu falei. Olha aí. Quando você vê... Ô, gente, que material, hein? Nu! Quando você vê a pessoa somente por fora, você não sabe como ela é realmente. Logo, aquilo é uma pessoa por fora, ou seja, apenas a aparência. Um comércio dela. Estar bem ou mal vestido, não mostra como ela realmente é. Então, por fora, é um comércio. Se é um comércio, desconto comercial. Para conhecer essa pessoa por dentro, você tem que ter uma conversa racional com ela. Logo, por dentro é racional. E guarda outra coisa. Desconto bancário comercial. Fechou? Falou na prova, desconto bancário é o comercial. Então, bora para ele, ó. Vamos lá. Pá! Gente, é muito parecido com juros. Ó, lembra. Vamos agora aprender esses dois. Desconto comercial. Famoso desconto por fora ou desconto bancário. A base de cálculo é o valor futuro e é dado por... O desconto, você vai usar usando isso aqui, ó. É o valor de face, o valor futuro, o valor nominal, vezes o I. Não vai ser índice, o I aqui é taxa, e o T. De tal modo que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de tempo. Tudo isso dividido por 100. Aí você acha o desconto. Tipo assim, eu vou te dar o valor lá na frente, você vai achar o desconto comercial 700 reais. Se ele te perguntar o valor de hoje, o valor atual, você vai pegar o valor final e tirar do desconto. Beleza? Top, top, top. Então, bora para uma questão da FGV. Tá aí, ó. Vamos lá? Ó. Beleza? Então, ó. O valor do desconto comercial simples, ele te dá. Bacana, o desconto por fora. De um título de mil. E aí, professor? O título que você tem que resgatar lá na frente vale mil. Então, você vai pegar mil e vai pagar ali hoje. Com vencimento para 60 dias. Eu tenho valor hoje. Beleza? O título lá na frente é mil. Eu quero tirar 60 dias aí para pagar. Beleza? Com vencimento para 60 dias, a taxa de 5% ao mês é igual a... Aí, você vai lembrar o quê? Bora? O que eu tenho que lembrar? Vamos até deixar aqui no canto para a gente fazer os comparativos. Que o desconto comercial vai ser o valor final, valor do título, valor de face, vezes a taxa, vezes o tempo, todos os dois na mesma, deve ter dividido por 100. Beleza? Ó. Então, vamos colher. Qual que é o valor de futuro? É o valor do título. Então, valor futuro é mil reais. Beleza? Com vencimento para 60 dias. O tempo é 60 dias. E a taxa? A taxa é de 5% ao mês. Repara que você não pode substituir na fórmula. Por quê? Está em dia, está em mês. E a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, 60 dias. O mês comercial é 30 dias. 60 dividido por 30, você vai ter dois meses. Está em mês, está em mês. Joga na fórmula. Bacana? Então, vamos lá. Qual que é o desconto comercial? Mil. Olha que lindo, gente. Vezes taxa, 5. Vezes tempo, 2. 2 meses. Dividido por 100. Ó. 5 vezes 2, 10. Vezes 10? 100. Qual que é o desconto que você vai ganhar? 100. O que é isso? Meu título lá na frente era mil. Eu tirei 60 dias a uma taxa de 5% ao mês. Ele me deu um desconto de 100 reais. Qual que é o valor que eu vou pagar hoje? Mil menos 100, 900. Se te pedisse o valor atual, 900. Mas ele pediu o desconto, letra E. nó que top, professor, top. Simples assim. Beleza? Ó. Entendi. Estou entendendo. Bacana? Vamos lá. Aí o que eu fiz? No material de vocês. Tá aí bonitinho, ó. O que que eu acabei de fazer. Beleza? O desconto comercial ainda botei. Lá embaixo, ó. Fica a dica. Se a questão pedisse o valor atual, era só subtrair mil de 100. O valor atual que eu paguei hoje é 900, mas não é isso que ele queria. Beleza? O que que nós vamos falar agora? Show. Eu aprendi. Vamos falar do desconto comercial. Bacana? Tem uma fórmula, mas a fórmula é enorme. Eu vou dar um bizu top aqui pra gente resolver por regra de três. Então vem lá. Um desconto por dentro. Um desconto racional. O que que eu vou fazer? Você vai fazer, ó. Esse é o desconto comercial. Por fora. Beleza? O desconto racional, presta atenção. Nós vamos trabalhar assim, ó. Com dinheiro e porcentagem. Vocês vão achar mais prático. Beleza? Vocês vão ver o tamanho da fórmula, tá? E a fórmula tem que trabalhar com índice, que é i. Beleza? Então vem cá. Aqui primeiro sempre vai ser o valor atual, o valor que você quer. Valor atual. Você vai chamar de 100%. Beleza? Aí ele vai te dar o valor de face. O valor futuro. O valor da duplicata. Ou seja, o valor futuro é simples. Você vai pegar a caixa, multiplicar pelo tempo e somar 100. Beleza? Não precisa nem isso aqui, não. Que primeiro vem sempre a multiplicação. Bacana? Simples. Aí você vai trabalhar com desconto racional. O desconto por dentro. Bacana? Tá, professor. E aí? Olha o tamanho da fórmula, galera. A base de cálculo é o valor presente, o valor de hoje. E é dado desconto racional. Valor final, vezes índice, não é taxa, vezes tempo, dividido por 1, mais índice, não, para. Não precisa. Bisurei. Bisurei. Tá? Então, aí eu já joguei o bisu para vocês. Tá aí. Aqui não é índice, é taxa mesmo, tá? Ó. Valor atual sobre valor futuro é igual a 100% sobre i vezes t mais 100. Beleza? Você vai achar o valor que ele tá. Vai na frente com o aumento. Show? Então me mostra aí. Bora pra uma da FGV também? Tá aí, ó. Bora. Ó. Um título cujo valor nominal. Quem que é o valor nominal? O valor lá da frente. Era de 18.200. Convencimento para daqui. Gente, eu quero que vocês entendam. Quero te dar tudo bonitinho. É porque a maioria não sabe essa matéria. daqui a seis meses. Foi pago na data de hoje. A taxa de desconto, ele te deu. Racional, ele podia falar taxa de desconto por fora ou por dentro. Se é racional, esse aqui ia ser por dentro. É uma taxa de desconto racional simples de 5%. Então, professor, por que que fala assim? Porque em juros compostos tem taxa, tem o desconto comercial, desconto comercial também. Racional, tá? Por dentro e por fora. Nesse caso, o título foi pago pelo valor de... Ele quer saber o título de hoje. E na regra de 3, você já acha ele. Se ele te pedir o desconto, você vai fazer valor final menos o atual. Mas ele já quer o valor final. Então, bora. Vem cá. Como que eu faço isso? O valor nominal, o que que é isso? É o valor lá da frente. Ele é de 18.200. Vou montar para vocês verem. Usando a estrutura dessa base. Dindim, capilé, bufunfa, porcentagem. Você quer o valor de hoje, valor atual. Ele é sempre 100%. Fechou? Aí ele te deu o valor futuro, o valor nominal, o valor de face do título, é o valor que está lá na frente. Ele é 18.200. Vai ser. Presta atenção nessa dica. Ó. Tempo é 6. Taxa é 5. Tá em mês. E tá em mês. Então, você vai fazer assim, ó. Tá? Aqui não põe por cento. É só 6. Mas você sabe que é por cento. Você vai fazer, ó. 6 vezes 5 mais 6. Fechou? Hum, tô entendendo. Então, bora. Vou armar, ó. O valor atual, 18.200, vai ser 100. 6 vezes 5, 30 mais 100? 130. O que que é isso? Eu quero trazer por 100% de hoje. De hoje. Lá na frente, ele tá com 30% de juros. Ou seja, ele vale 130%. Então, aí é só armar a regrinha de 3, ó. O valor atual sobre 18.200 é igual a 100 sobre 130. Beleza, ó. Multiplica cruzado. Ó. Valor atual. Valor atual vezes 13, dá 13. VA. Que é igual a 18.200 vezes 10, 182 mil. Aqui vai ter que fazer conta. O valor atual vai ser 182 mil dividido por 13. Ó. Ó, vamos lá. 18 por 13 é 1. 14, 15, 16, 17, 18. Sobra 4. Vai ficar 42 por 13. Dá 4. Então é 4. Então, 182 dividido por 13 dá 14. 14 o quê? 14 mil. Acabou. Então, qual que é o seu valor hoje, o seu valor atual, o valor que você tá descapitalizando? Letra A. 14 mil reais. Se, se, qual que é o desconto racional? 18.200 menos 14 mil, que dá 4.200. Aí você marcaria se tivesse pedindo. Mas tá tudo aí lindo, maravilhoso no seu material. Bacana? Show de bola. Então, beleza? Então, ó. Vou até passar aí, tá? Vamos lá. Pessoal, apaga não. Para o vídeo aí e copia, né, velho? Ó. Travou não. Travou não. Bora pra cima. Bora destruir. Beleza? Ó. Tá aí. Tudo feito pra você, igual eu fiz, explicando bonitinho. E botei o fica a dica aí. Se a questão pedisse o desconto, era só subtrair 18.200 de 14 igual. Eu expliquei. Beleza? Agora, bora, é, é, nós vamos trabalhar a relação que existe entre o desconto comercial e o desconto racional. Aí tem só um probleminha, tá? Ó, gente, pede-se muito pouco, mas se cair, você vai lembrar, tá? Vai ter que decorar uma formulazinha. Fechou? Qual que é a relação? Beleza? Depois eu vou vir com as observações. Bora? Então tá aí, ó. Vai aumentar pra vocês, bonitinho. Tá, ó. Relação entre o desconto comercial e o desconto racional. Lembrando que o T e o I tem que estar na mesma unidade de tempo. Mês, mês, ano, ano. Só que o I é índice. Professor, o que é índice? Presta atenção. Tem que usar o índice, não vai dar errado. 42% é dividir por 100. É andar uma, duas casas pra esquerda. Uma, duas. É zero, 42. Ó, 25%. É 0,25. 8% Duas casas é 0,08. 30% É 0,30, mas pode ser também 0,3, sem problema nenhum. Isso aqui é 30%. Beleza? Aí eu coloquei, ó, o desconto comercial, o que que é? É o desconto racional que multiplica sempre 1 mais tempo vezes índice. Aqui é o índice. 3%, 0,03. 0,03. 7%, 0,07. Mas eu coloquei tudo bonitinho pra baixo, ó. Sendo que DR é o desconto racional, DC é o desconto comercial, T é o tempo, I é o índice, sempre usar o índice e não a taxa, T e I na mesma unidade de tempo. Beleza? Eu fui lá numa questão da ESAF, né? Mais pesadinho. Bora? Olha o que que tá falando aí. Tá aí, ó. Um título sofre um desconto? Podia falar por fora. Um desconto comercial de R$ 9.810,00. Três meses antes do seu vencimento. Há uma taxa de desconto simples de R$ 300,00 ao mês. Indique qual seria o desconto, a mesma taxa, se o desconto simples fosse simples e racional. Então ele te deu o comercial, te pede o racional. Pode ser o contrário, te dá o racional e te pediu o comercial. É só usar. Beleza? Então, vamos colher os dados. Qual que é o desconto que ele me deu? Ó, o desconto comercial é R$ 9.810,00. Beleza? Ó, tal, tal, há uma taxa de... A taxa, a taxa é 3% ao mês. Só que eu tenho que usar o índice. Então, eu vou usar 0,03. Dividir por 100, beleza? Eu faço, ó, uma, duas. Lá, ó, sempre para a esquerda, ó. Uma, duas. Fechou? Qual que é o tempo? Antes você vê, ó, três meses antes. Falou lá, ó. Três meses. Então, o tempo é três meses. Bacana, bacana. Show. Então, vamos. Ele já me deu tudo, ó. Vou substituir na forma. Posso substituir? Posso. Porque está imenso, está imenso. Acabou. Só de brogoleiro e botar no barbante. Desconto comercial, R$ 9.810,00. É igual, ó, aqui, ó, desculpa. É o desconto racional, né? Botei. A Andrea nem me consertou, né? Beleza? É o desconto racional. Não podia ser comercial e comercial. Vezes... Rodrigada. Rodrigada. Vezes 1, mais o tempo 3, vezes 0,03. Sem medo de ser feliz. 9.810, é igual ao desconto racional vezes. Ó, isso aqui dá 3 vezes 0,03, dá 0,09. Mais 1. 1,09. Se está multiplicando, manda para lá dividindo. Então, eu vou ter, ó, 9.810, dividido por 1,09. Não vai ter jeito de simplificar. É o desconto racional. Como é que eu divido isso? Você anda duas casas para cá. Uma, duas. Tudo você faz embaixo, você faz em cima. Então, na realidade, você vai ter isso, ó. Ó. O que é que nós vamos ter? 9.810, dividido, não é? Por 1. Aí você anda uma, duas, por 109. Eu andei duas. Então, aqui você anda uma, duas. 2 zeros vai ser o desconto racional. Beleza? Então, vamos lá. Ó, o desconto racional vai ser. Podemos voltar. Bacana? O que é que eu vou ter, ó? 900, esquece o zero. 981, dividido, tem que fazer. Por cento e nove. Aí o cara, porra, se fosse 10, não era mais de mil. Então, vamos jogar nove. 9 vezes 9, 81, vai um, um. Ó, dá 981. Então, zero. Então, 981, dividido por cento e nove, é nove. Então, aqui é nove, com os três zeros, mil. Lá, cai pouco. Geralmente, ó, ele se pede por fora, por dentro. Beleza? Então, deu letra, é, de, esfolei o dedo, viu? Tchô, tchô. Então, tá aí, ó, a resolução pra vocês. Beleza? Bonitinho, fiz tudo bonitinho pra vocês terem aí. Bacana? E, vem cá. Agora, umas observações finais. O que que acontece? Existem alguns exercícios, né, que tem um estrupício que vai elaborar a prova. Ele não te fala se o desconto é comercial ou racional. Beleza? Aí, o cara vira e fala assim, fodeu. Primeiro, ele falou desconto bancário. A gente já, eu falei lá no início, ele é comercial, por fora. Tá? Como é que eu vou saber diferenciar? Mas, 90% deles falam qual que é. Falou de taxa de juros. A taxa de juros é tanto. É racional. Tem que guardar, gente. Infelizmente, tem que guardar. Falou taxa de desconto comercial ou desconto bancário comercial. Beleza? E o bizu aí, ó. O desconto comercial sempre será maior que o desconto, beleza? Aqui eu botei bancário. Dadas as mesmas. Não, aqui não é bancário. Tá? Eu vou até trocar o material e mandar aí pra você. O desconto comercial, ele é sempre maior do que o desconto racional. Porque o desconto comercial, ele leva em conta o valor final. Então, o desconto é maior. Então, o desconto bancário, desconto comercial e bancário é a mesma coisa. Então, o desconto comercial sempre será maior que o desconto racional. Provavelmente, no seu material, já vai estar bonitinho, trocado. Beleza, galera? Show de bola. Ah, pode cair? Pode. Questão de teoria de marcar verdadeiro ou falso. Beleza? Então, comercial sempre é maior do que o racional. E tem loja comercial, usa o valor final. Então, é um valor maior. Então, se você dá um desconto nele, vai dar mais que o do outro. O racional usa o valor atual. E o valor atual, ele é menor. Então, vai dar um desconto menor. Então, o desconto comercial, ele sempre vai ser maior que o desconto racional. E tá aqui, ó. Quanto que é o comercial? 9.810. Quanto que deu racional? 9.000. Sempre vai dar menos. Beleza? Lá, galera. Então, aí, ó. Show de bola. Bacana. Fechamos aqui. Agora, tem uns exercíciozinhos aí. Tenta fazer antes de ver a minha correção. Não conseguiu? Vai lá ver como é que o Rodrigão fez. Bacana. Valeu, galera. Fui. Tenta fazer antes de ver.